Fala gurizada beleza vocês viram aí no último rolê que nós fizemos aí que meu velocímetro não estava funcionando estava funcionando o contagio funcionando tudo uma o velocímetro não tava bombando e caiu aqui o motivo o cara não funcionar esse carinha aqui quebrou o carro do velocímetro ele vai aqui e eu tirei o carro em casa e fui ver que ele estava quebrado e daí fui procurar a minha lista de adaptações até tenho tem o original da mirage para vender a gente partiu com as compras do mercado livre eu também comprando esse aqui pelo que eu vi é o mesmo intruder 125 dá certinho o tamanho mesmo a pontinha aqui é a mesma e as roscas são a mesma o tamanho mesmo e o preço galera R$17 apenas R$17 eu vou colocar a moto ali e já mostro pra vocês funcionando aí galera aqui ó eu até botei uma fitinha cara a moto tá podre de sujeira depois do rolê do túnel lá deu até neve no rio grande sul aí e a moto ficou parada e eu nem ligar não liguei ela só tirei o carro do velocímetro botei uma fitinha ali para não entrar nada não entrar nenhum bichinho nada ali e agora eu vou montar e e é uma apertadinha básica e aí a outra pronta vai aqui no painel que o copo do painel é aqui a gente pega o cabo e puxa aqui por trás da bengala beleza acho buraquinho lá já tô rosqueando é barbado acho buraquinho enfia a rosca ali show de bola o alicate para dar o torque específico ali para o velocímetro colocado galera vamos testar agora para ver se está marcando a velocidade é capaz que não vai funcionar né galera da pra ver ali ó bombando o velocímetro a miragem não tem segredo não tem mistério um pouquinho de curiosidade e a gente consegue resolver um monte de de probleminha básico assim gastando pouco às vezes sem precisar levar no mecânico alguma coisinha simples a gente resolve em casa que bom gastei um pouquinho o velocímetro está funcionando show galinha o velocímetro está funcionando e a moto está aí valeu galera mais uma dica para nós aí por favor não se esqueça de se inscrever no canal aí ativar as notificações aí deixar um joinha para nós aí que é importante valeu grande abraço para vocês aí tamo junto galera até a próxima fique com deus valeu